Boa tarde, agora são 4 horas. Vamos aos destaques do noticiário desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Mais de 26 milhões e 400 mil brasileiros encerram 2017 sem trabalho. É o que aponta a nova pesquisa do IBGE divulgada hoje. De acordo com um estudo no quarto semestre do ano passado, 12 milhões e 300 mil pessoas estavam desempregadas e à procura de um trabalho. Outros 6 milhões e 500 mil brasileiros trabalhavam menos de 40 horas e gostariam de um segundo emprego para complementar a renda. Ainda segundo a pesquisa, 4 milhões e 300 mil pessoas desistiram de procurar trabalho e outras 3 milhões não tinham disponibilidade. Há exemplos de mulheres que abandonam o serviço para cuidar dos filhos. Brasil fica mais longe do selo de bom pagador. O país teve a nota de grau de investimento abaixada pela agência internacional FIT. O indicador de crédito soberano do Estado brasileiro caiu de BB para BB-. O rebaixamento do país já era esperado por causa dos déficits econômicos e a dificuldade de reequilíbrio das contas públicas. Apesar de rebaixar a nota, a agência reconhece que a economia brasileira tem mostrado sinais de melhora. A Prefeitura de BH encerra 2017 com déficit de 319 milhões de reais. Mais informações com Vitória Costa, direto de nossa redação. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Rafa. É isso mesmo. O balanço é referente ao primeiro ano de mandato do prefeito Alexandre Calil e segundo os dados divulgados hoje, esse déficit de 319 milhões se refere ao pagamento de despesas e receita. Na parte financeira, o ano encerra com 70 milhões de reais em caixa e para 2018 a Prefeitura espera um aumento nas arrecadações para assim poder melhorar o investimento na educação, na saúde e na infraestrutura. São essas informações. Volto com você. Obrigado, Vitória. Cerca de 200 bairros de BH vão ficar sem água neste domingo. Segundo a Copasa, a interrupção no abastecimento deve acontecer às 6 horas da manhã e o fornecimento deve ser normalizado gradualmente a partir das 4 horas da tarde. Ainda de acordo com a companhia, a medida é necessária para a manutenção no sistema produtor de água Rio das Velhas em Nova Lima, na região metropolitana. Raposos, Sabará e Santa Luzia também vão ter o fornecimento de água interrompido. Esses foram os nossos destaques. Daqui a pouco voltaremos de volta com a... Estamos de volta com dicas de atrações culturais em Belo Horizonte. Enquanto isso, interaja com a gente nas nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto